Música Boa tarde pessoal Estamos muito tempo sem gravar vídeo né Nicole Não adianta botar o rosto mais assim que vai ficar melhor para você Vamos trazer novidade para vocês Ah sim No vídeo de hoje Olha a Broguerinha Cache hoje está mais bonita não está? Chocou a banda Fala pessoal Manda aí se a Broguerinha Cache está indo bem Está falando as coisas certinho Está tudo legal Se vocês estão gostando Compraram algum produto para testar? Tem que comentar gente Comenta aí para a gente para poder a gente ficar Sabemos Pessoal esse perfume que eu vou trazer hoje Eu estava namorando Apaixonado nele Há vários meses Eu senti o cheiro dele no meu amigo João Batista Maravilhoso meu amigo E eu fiquei encantado Eu falei meu Deus que perfume é esse indecente Eu preciso trazer esse perfume no canal para as pessoas conhecerem É um perfume caro? É um perfume caro É um perfume caro É um perfume que não é baratinho? É um perfume que não é baratinho Mas pensa em um perfume cheiro É um perfume cheiro Que fixa Que fica em você Você sai Vai encontrar com seu amigo Sua amiga E a sua amiga Sente o cheiro de loja É um perfume muito marcante Muito sedutor É maravilhoso esse perfume Então eu super vou recomendar ele em qualquer época Mas eu vou ver as notas e as informações dele Enquanto a blogueirinha Kátia vai fazendo o unboxing Tá aberto Já não Não Mostra aqui pra eles Tá aberto não Pessoal Opa Nossa pessoal Ótimo Voltei com a minha colinha Ih a gostei minha pessoal De noite Tchau É Gente Com mais uma vez né Pessoal gravar E adivinha Que que aconteceu Fugiu da clínica Mais uma vez O carro da Amanda Alice Chegou Mas a gente vai terminar esse vídeo hoje ainda Pega aí a blogueirinha Kátia Pra gente terminar de fazer o unboxing E mostrar ele Gente Esse perfume Projetou E tá projetando até agora Eu passei Ele era sete e meia São nove e quarenta e cinco da noite Ele ainda está projetando Tá de cabeça pra baixo blogueirinha Kátia Gente Essencial Wood Graças a João Foi que eu Tive o desejo de conhecer E não me arrependo A embalagem que João me mostrou É a embalagem antiga Essa é a embalagem nova Vamos lá blogueirinha Kátia Você vai espirrar E você vai mostrar O que se sentiu dele E mostrar o vidro Já senti você Já adorei né Mas vamos ver na sua pele Se vai ficar até amanhã Tira assim Assim Muito cuidado Nossa Isso é muito perfume Gente é muito chique Gente Vou botar aqui Nossa muito bom né Mostra o ouvido pra eles Pessoal Pessoal Vai pra cá Isso Detalhe Gente Essencial Wood É um monte de triângulo Um monte de forma geométrica Ó E aí blogueirinha Kátia O que você achou dele Adorei Gente Eu vim sentindo um dele Quando eu vim da clínica É muito bom Ele é um Na caixa diz Amadeirado intenso O poder de um amadeirado para mulher A imponência do Wood Madeira Do Wood Madeira mais nobre do mundo Com a sensualidade da Copaíba Uma madeira da biodiversidade brasileira Realçadas pela Ah Você nem tem feito o momento maniquete mais Realçadas pela feminilidade de intensas facetas florais Instiga ao mesmo tempo que conquista Gente Esse perfume Pra mulher que quer mostrar o poder Ela não tem medo de mostrar o poder que ela tem Essa é a realidade Quer mostrar que você é uma mulher poderosa Essencial Wood Gente Sem arrependimentos É um perfume que compensa os R$196 dele Compensa Projetou Passei era R$7,30 Ele Já são nove borradas Ele ainda está projetando na pele Ainda está projetando E a fixação dele eu achei ótima Mais duas horas Ainda está No caso Gente Essencial Wood da Natura É um perfume floral Amadeirado Amiscarado Feminino Foi lançado em 2017 Foi criado por Verônica Cato E Pierre Constantin Gueros As notas de topo são Pimenta rosa Topo tem pimenta rosa Pimenta rosa Pimenta rosa Pimenta preta Ameixa Damascada E ameixa Notas de coração são Rosa Jasmin E Priprioca As notas de fundo são Agarwood Que é a madeira né Agarwood Agarwood Sândalo Cedro Baunilha E bálsamo de Copaíba Gente Ele é um perfume noturno De dia Por ter me mostrado esse perfume maravilhoso Manda um beijo pro João Beijo Dá um sorriso Dá um sorriso Dá um sorriso Sempre Foi Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo pessoal com novidade Valeu Obrigada Valeu Beijo Beijo